Música Yeah This is my nigga, I need you to sing Like your mama It's only a lady to care For you Yeah Que tem palavras pra explica Que tem dinheiro pra paga E simplesmente em creflou Mamma means amou Obrigada pa tudo E simplesmente em creflou Mamma means amou Abanha dadi va Abanha tudo Nes novo mic o tape abó Enha temática Like mamma Mamma bo sebe mantamou De verdade quem se aflou Nenha munta venerou Sorriso na boca Alegre com tua força de vontade Sempre bem disposto Pra encar a sociedade Só vou seguir sa ouja Nenha vira enquanto presença importante A ausência está tocando Realmente está chocando Obrigada mamma A ausência está tocando Educação foi exemplo Nunca te esqueci no momento Criando com teu amor Mas por área da metatinha E gosta de longe e boa Mas se minhas anda na linha Nunca nunca te esqueci de coisas que pra nós não fazia Nunca não passa fã pra mal pra nós Bucati-cati De noite e de dia Dentro sol e na chuva Cade em balabas para nos ligar Cade em dinheiro para pagar E simplesmente tem que ter flow Mamma minta mau Obrigada para tudo Não te agradeço Não te agradeço para tudo E simplesmente tem que ter flow Mamma minta mau Entente com coisas de flow Mantere-se humil em amor Por e catenar mantém respeito e valor Se gosta e me inserir Não sabe-me graças a boa Mamma minta negando Volta-me pegar o dento-mó Pandabo com um abraço Xente colo de mãe Mas ainda é catar Ainda guardar para ti Que me vai arrepender Um gastar Pelo amor E é sobrevivente É bom que enxinam Pampusta sempre no presente Futuro é incerto Manda consigo E me tem fé Hoje ano deriva É tudo o que vou crer Com força e garra Para enfrentar o mundo Antes das música Fim da mamma Obrigada para tudo Cade em balabas para nos ligar Cade em dinheiro para pagar E simplesmente em crer flow Mamma minta Amor Obrigada para tudo De agradecer para tudo E simplesmente em crer flow Mamma minta Amor Cade em balabas para nos ligar Cade em dinheiro para pagar E simplesmente em crer flow Mamma minta Amor Obrigada para tudo De agradecer para tudo E simplesmente em crer flow Mamma minta Amor